Alegria agora, agora e amanhã, alegria agora e depois, depois, e depois amanhã, alegria agora, agora e amanhã, alegria agora e depois... Bom dia pessoal! Domingão, você chegará em 300 metros. Eu vou falar uma coisa pra vocês, já nem sei mais quem sou eu, eu ponho o GPS nos lugares que me mandam ir, eu nem sei se eu tô chegando no estúdio certo, não tô conhecendo... Mãe, mas vocês fazem muito barulho, vocês fazem muito barulho, hein? Principalmente, sempre gritando perto dela. Desculpa! Estava em paz a garota, a gente chega gritando. Tô nele! 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 E o popstar, e o popstar, Rômulo, vai, popstar na cadeira de roda. Vem dançar com a gente. Olha que família bonita. Vocês não acham? Vocês são muito lindos. Olha só, eu quero mostrar as rouges, mas a sua câmera não funciona. Tá evaporando. Não tá rolando, amiga. Ah, aqui tem mais um pouquinho. É o Luiz também. Que amor. E dois do ensaio. Bora, bora. Bora, vai, 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 vai. Surpresa. E dois do ensaio. E dois do ensaio. E de outro. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti